Alô, Fonseca! Alô, Bernardino! O pai voltou! Em cima, alegria! Ei, Laroyê! Ataquei, Laroyê! Aos olhos da noite é quem me guia Caminhos abertos pra alegria Ei, Laroyê! Ataquei, Laroyê! Aos olhos da noite é quem me guia Caminhos abertos pra alegria O véu da noite! O véu da noite abraça a imensidão Inspiração em seus mistérios, poesia O varão da lua encantada Com a malandre sua amada Sedução em fantasia Do céu! Do céu! Um segredo prateado Infinito fez bondado Feito versos que rimou E a beleza que fascina o poeta Feminina indiscreta Puro perfume da flor Com a capa encarnada E sua espada São Jorge Guerreiro venha nos valer A lua de prata É sua morada Patagô e Ogru Com a capa encarnada E sua espada São Jorge Guerreiro venha nos valer A lua de prata É sua morada Patagô e Ogru Encontro! 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 Encontro os apaixonados Com a capa encarnada E sua morada Patagô e Ogru Encontro! 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 Canta! Encontro! 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 Encont Segreda, puro perfume da flor Com a capa encarnada e sua espada São Jorge Guerreiro, venha nos valer A lua de prata é sua morada Batacorio, com a capa encarnada e sua espada São Jorge Guerreiro, venha nos valer A lua de prata é sua morada Batacorio, com os encontros Encontros apaixonados, flecha se pega Nos corações enamorados Sorrindo e cantando, nos pares da vida Já é madrugada, o anjo anuncia a morada A lua de prata é sua morada O sol faz brilhar meu destino Sabe a mala atrás, hein? A lua de prata é sua morada A lua de prata é sua morada A lua de prata é sua morada Pra alegria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí